PSB, presidente, nós do PSB, como autores desse PDL, solicitamos o encerramento da discussão. Isso porque já ficou provado que a tentativa do partido governo de retirar de pauta não obteve sucesso. O governo teve apenas 54 votos. É uma derrota do governo mostrando que não se pode governar por decreto. Nós estamos tratando de uma das leis fundamentais no combate à corrupção, que é a Lei de Acesso à Informação. Esse PDL recupera o prejuízo causado pelo decreto que possibilita que centenas e centenas de cargos comissionados com subordinação política possam assinar atos secretos ou ultra-secretos por até 25 anos. E é papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, corrigir esse equívoco. E nós queremos votar o mérito, presidente.